O Via Justiça de hoje passando em revista a situação dos direitos autorais no Brasil. Participando do programa, o desembargador Delmi Valde Almeida Campos, da 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Ildebrando Pontes Neto, especialista em direito autoral. Vamos ver agora a opinião do compositor Maquelli K. sobre a lei de direitos autorais e a pirataria. A nossa lei de direito autoral é uma lei ultrapassada. Hoje com a internet as coisas mudam muito rapidamente. A gente quer acabar com a criminalização do usuário. O usuário não é criminoso por estar baixando música. Isso é um equívoco que a lei ainda considera um adolescente que baixa a música, um criminoso que pode ter sanção legal, pode ir preso, inclusive. A gente acha isso um absurdo. A questão é, vamos taxar os grandes provedores. São eles que disponibilizam isso. Doutor Ildebrando, o senhor concorda com o Maquelli e está dizendo que a lei pesa sobre o consumidor, pesa mais sobre o consumidor. Ele, em parte, tem razão quanto a esse aspecto. E eu estou também de acordo com ele. A responsabilidade deve ser extindida ao provedor. E é claro que há uma grande celeuma em torno da responsabilização civil ou criminal do provedor. Porque, é claro, são muito fortes economicamente, são muito poderosos. Mas penso que a gente vai também caminhar favoravelmente, tanto mais na medida que se sabe que na comunidade econômica europeia e nos países mais civilizados, essa questão vai se configurando e tomando um novo rumo. Desembargador Delmeval, cópias de xeroques de livros também seria pirataria? Claro, o direito do autor é amplo e nas faculdades há um estímulo, inclusive, até de parte de professores, ao que sei. Eu sou ligado à comunidade acadêmica, embora eu não seja professor. Mas eles estimulam a prática até dando artigos de interesse do próprio professor para que seja xerocopiado e depois levado aos alunos, a cooperativas para fabricar, para produzir com máquinas moderníssimas, não só livros, mas... A internet hoje se presta a tudo, até defesas de tese, eu sei, que se encontra, qualquer tese que você procurar se encontra na internet. Isso é um absurdo, mas a finalidade é igual a médica também. Qualquer doença que você for pesquisar, você encontra. E ali, você querendo saber do seu problema, você vai agravar o seu problema, porque ela tem tudo. Então tem que haver um método e o Brasil precisa realmente de contar um caminho. Nós estamos sem saída. Eu dizia no crime ao meu amigo Otto, que era delegado de polícia de Minas Gerais, há tempos atrás, Otto, nós já perdemos a guerra e perdemos mesmo no tráfico, isso não tem mais jeito. Se não encontrar outra solução, tal qual na pirataria. Eu nunca condenei. Fiquei feliz ao ver o compositor, o Markelly, a dizer que não se podia punir aquele último elo da cadeia. Há supermercados grandiosos lá em São Paulo, você sabe que tem shopping especialista só em pirataria. Tem gente que lota carro para ir lá para a Foz do Iguaçu. A pirataria, eu acho que no Brasil tem muito mais pirataria do que produto nacional. Isso que o desembargador falou... A China está aí para isso. Eu comprei um boné nos Estados Unidos pensando que era produto dos Estados Unidos. Era da polícia de Nova Iorque, eu achava que aquele boné era bonito. Fui ver, medo em China. Isso que o desembargador falou é muito sério. O senhor acha mesmo que o Estado perdeu a guerra em relação à pirataria? Pelo menos eu entendi isso, posso ter entendido errado. Na pirataria, não no tóxico, é mais ou menos a mesma coisa. Não está contante. Então está certo. Tráfico está ligado, um é ligado a outro. Em relação à droga, eu acho que a opinião é absolutamente poderosa. Um é ligado a outro. Sério. Eu penso que o Estado brasileiro não vai resolver isso a curto, médio e longo prazo. O problema da droga. E a pirataria? A pirataria, eu penso que tem solução. Não é que em vez de CD, vem de droga. Exatamente. É outro desdobramento. Mas, a rigor, o que eu penso é o seguinte, há que se combater o principal foco de reprodução ilícita. A gente já está chegando ao final do programa. Vamos partir para as considerações finais? Gostaria que o senhor falasse, então, em síntese sobre a lei aprovada pelo Senado, para a gente pegar aquele gancho inicial. Bom, eu sou entusiasta da lei. Eu acho que o juiz não julga a lei. Ele julga com a lei existente. E eu tenho julgado com a lei existente. Eu vou parar de julgar no fim do ano. Vai se prorrogar para 75 anos? Eu não quero. Eu quero é viver. Já dei o que eu tinha. Então, eu espero que a minha família, eu tenho filhos advogados, advogadas e tudo mais, possa ver o fruto dessa nova lei. Porque eu acho que eu vou morrer e não vou ver isso se modificado. É o que eu penso. Pessimismo. Considerações finais do senhor, doutor Idem? Eu acho lamentável a decisão abrupta, veloz, chama até de inconsequente do Senado brasileiro ao decidir uma questão tão grave quanto essa, sem um maior debate, sem uma maior verticalização. Isso foi uma articulação feita na Bahia, através da Paula Lavínia, junto ao senador Randolfe, e que aí redundou no que nós estamos aí. Eu, pelo menos, vejo isso como uma preocupação muito grande, porque eu não sei aonde isso vai dar, e considero que esse resultado é um resultado nefasto para o direito de autor, porque nós estamos retrocedendo há 50 anos atrás. O tempo dirá. A Débora Seco, pela Globo, fez muita coisa, né? Para a lei sair. Fez. A nossa amiga que criou o crime hediondo, a Glória Pérez, também. Pode ser que venha mais um outro aí, e a toque de caixa, faça-se alguma modificação que seja útil. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Ouvir a Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões falam com a produção pelo telefone 31 3079-3454, ou pelos endereços eletrônicos, tv-almg.gov.br ou viajustiça-marges.com.br. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri